Muito bem. Agora eu queria falar um pouquinho de Mercado Livre, que divulgou resultado essa semana. Foi um bom resultado, excluindo alguns one-offs que eu vou falar, mas a ação reagiu super mal. A ação está caindo 15% no acumulado pós-resultado. E assim, teve um crescimento de receita super forte, mesmo contando a desvalorização cambial do peso mexicano e do real brasileiro, que foi muito grande nos últimos 12 meses, cresceu 35% a receita. Se a gente tirar a desvalorização cambial da conta, subiu 100% a receita do Mercado Livre. Margem bruta espetacular. Agora, acabou decepcionando um pouco na margem operacional, porque abriu simplesmente seis centros de distribuição ou fulfillment centers nesse trimestre. Cinco no Brasil, um no México. E está fazendo isso para melhorar a qualidade do serviço. Por quê? A experiência do cliente, ela é muito melhor quando o Melly faz a logística para o vendedor, porque ele consegue prometer e entregar um prazo de entrega, um prazo mais curto, né? Aliás, assim, um anedótico. Essa semana, a bateria da chave do meu carro acabou. E eu não conseguia ligar o carro, porque era aquela história do sensor de presença, né? Você entra com a chave, aí tem que apertar o botão. Gente, uma falta que a ignição faz nessa hora, né? Mas enfim. Depois eu vou te ensinar o que você tem que fazer quando isso acontecer. Mas tem um negócio magnético, eles vão, né? E eu descobri isso depois. Fato é que eu achava que eu precisava trocar a bateria do carro, que é muito, da chave, né? Que é muito específica, tipo, urgente. E aí eu olhei em vários sites, o único que entregava no dia era o Melly. E aí eu fui lá e comprei, até exagerei, três tipos diferentes de bateria, porque eu não sabia se ia dar certo, eu precisava do carro para vir do trabalho. Mas enfim, o Melly consegue fazer isso porque ele tem dezenas de fulfillment centers para fazer essa logística para o vendedor, que às vezes, cara, é uma lojinha aqui de conveniência que vende a bateria específica que eu preciso da chave do meu carro. E não tem condição, né? De fazer isso. Se fosse ele fazendo essa logística, seria em uma semana. Isso aconteceu, esse mesmo fenômeno no resultado do Melly, aconteceu no quarto TRI do ano passado, de 2023. Foi a mesma coisa. Abriu um centro de distribuição novo no México, deu uma pancada na margem da Melly e eles falaram no call. Pessoal, a partir do primeiro TRI vai entrar em operação, isso vai melhorar os nossos resultados. Dito e feito, eles entregaram, né? Então, eu acho que tem muito disso. Mas queria falar um pouquinho da tese, né? Do Melly, principalmente porque foi uma ação que a gente trouxe no ComproVende, algumas semanas atrás, a gente falou que comprava, né? Mas eu acho que se pegar esse período todo até andou bem. Mas assim, o e-commerce da América Latina está quase uma década atrás do e-commerce dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a penetração das vendas digitais sobre o varejo é de 14%. Isso é o que eram os Estados Unidos em 2016. Hoje, os Estados Unidos têm mais ou menos 24% de penetração de e-commerce no varejo. Então, assim, só o mercado que ela atua já garante um crescimento, um vento de cauda natural, né? Outra coisa, como ela tem essa proposta de valor melhor, né? Que é permitida pelos investimentos que ela faz, ela, além do mercado dela crescer, ela ganha participação de mercado. Então, assim, crescimento não falta. Outra coisa, o modelo de negócio dela é leve. Mesmo ela investindo nesse centro de distribuição, né? Nessa logística, assim, quem compra insumo, material, carrega um estoque maior, é o vendedor dela, né? Não é ela. Então, assim, é um negócio muito rentável no modelo da forma que ela opera. Além disso, ela tem a monetização adicional pelo ecossistema. Porque você acha que ela vai fazer essa entrega de graça para o vendedor? Não vai fazer, não. E tem a parte toda de financials, né? De crédito, de concentrar a vida financeira ali, não só do seller, né? Do vendedor, que é pequenininho, mas também da pessoa que compra. E o risco é, assim, competição, né? Tem a Amazon ali, que eu acho que, na minha opinião, é a principal ameaça competitiva no Brasil. E a Amazon, o mercado livre também tem um pouco dessa arbitragem de custo de capital, porque é listado lá fora, mas, assim, a Amazon tem essa arbitragem de custo de capital. Que, para ela, jogar, assim, 10 bi de dólar no mercado é uma brincadeira, né? Porque lá o juro é 4, aqui o juro é agora 11, né? Então, mas o mercado livre, como é listado lá fora, eu acho que ele consegue um pouco disso também, né? Até por isso que as nacionais foram enterradas, né? As nacionais não conseguiram competir. Exatamente. Então, eu acho que, assim, no varejo é uma das melhores opções que a gente tem na Bolsa Brasileira. Justamente também por esse ponto seu, né? Agora, assim, eu compro apesar do valuation. 37 vezes lucro em 2025 eu acho salgado e por isso eu teria com peso pequeno. O que você acha, João? Estou comprando agressivamente. Aproveitando essa queda aí, eu compraria mais também com essa queda. Aproveitando essa queda. Para mim, o mercado livre é... Bom, você falou de 2023, eu vou um pouco além. Eu acho que o mercado livre, ele está seguindo exatamente os passos da Amazon. Lá de 2020, 2021, quando a Amazon fez um investimento de 800... Quanto que era? Era 4 bilhões de dólares em centros de distribuição nos Estados Unidos. Justamente para fazer o full film em nenhum dia. O Melly está entregando no mesmo dia. Aqui no Brasil, os caras estão muito na frente. A competição aqui no Brasil, ela virou até desleal, vamos dizer assim. A Melly é muito mais poderosa. E aí, qualquer coisinha que a gente tiver de faísca aqui no governo, né? Então, imagina, um macro um pouquinho melhor vai favorecer a Melly. Um juros mais alto vai favorecer a Melly. É duro de falar isso, mas como eu falei, a competição agora vai se enforcar. Vai sobrar quem? Mercado livre e Amazon. É isso. Então, eu acho que esses caras vão acabar surpreendendo. Eu estou comprando agressivamente em dois fundos da casa que a gente tem que ver. Você, Matheus? Não tenho o que discordar, né? Não posso discordar disso. E digo mais. Se você entrar na Bloomberg e pegar uma cesta de qualquer vanguard, qualquer uma dessas... Abrir, assim, cesta ações Brasil. Se você clicar, dificilmente você vai ver mercado livre. Agora, se você clicar em uma cesta de ações argentinas, você vai ver mercado livre. Porque é uma empresa argentina. Por mais que ela tenha operação nela, assim... Hoje, o ETF argentino deve estar desabando. É ela, basicamente. E daí, como essa tese do Milley colou muito para o investidor estrangeiro, o vídeo que está acontecendo no mercado financeiro dele antecipando a uma melhor, o Drunken Miller falando, etc. O cara olha para o mercado livre e brilha os olhos. Porque é um ativo que tem todas essas qualidades que você descreveu, posta a tese argentina. Então, eu gosto. Eu gosto bastante. E, assim, é tão forte, né? É tão sólido o modelo de negócio. Tanto que, mesmo quando a Argentina estava indo super mal, o mercado livre, assim... Ah, sim. Agora, imagina com a Argentina indo bem, né? Melhorando, né? Trazendo de volta a operação. É. Uma... Fazendo a operação ficar rentável, né? Você vai ter uma operação rentável na Argentina, uma operação rentável no México, uma baita operação no Brasil, a melhor operação parada aqui no Brasil. É isso. Eu estou comprando. Eu estou comprando.